Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Mas antes não esqueça de dar um like nesse vídeo e de se inscrever no nosso canal no YouTube caso você goste do nosso conteúdo. Vamos à nossa questão. Temos aqui o número 26 dividido pelo número 5. Isso significa que você tem 26 qualquer coisas, por exemplo, 26 reais e quer dividir por 5 pessoas. Quantos reais vai ficar para cada pessoa? É isso que você quer descobrir em uma conta de divisão. Claro que eu tenho um exemplo com dinheiro, mas você pode usar 26 qualquer coisas, tá? 26 balinhas, 26 frutas, tá? Então você tem 26 alguma coisa que vai dividir para 5 pessoas, para 5 entidades, para 5 grupos diferentes. E esses 5 grupos, cada um deles vai ficar com a mesma quantidade. Qual é essa quantidade? Para a gente descobrir isso, a gente vai montar a nossa conta de divisão. 26 dividido por 5. O número 5, ele vai multiplicar por algum número que dê 26 ou que chegue o mais próximo possível de 26. Para você saber que número é esse, você vai fazer a tabuada do 5. Não precisa fazer inteira. Vamos fazer a tabuada do 5 até a gente chegar nesse valor bem próximo do 26. Pode ser? Então vamos lá. A gente tem 5 multiplicado por 1, que é igual a 5. 5 vezes 2 é 10. 5 vezes 3 é 15. A gente ainda está um pouco longe. Vamos continuar. 5 vezes 4 vai ser igual a 20. 5 multiplicado por 5 é igual a 25. Bom, já estou bem próximo de 26. E 5 multiplicado por 6 é 30. É, 30 passa de 26. Não dá para mim utilizar 5 vezes 6, porque eu preciso de um valor que seja menor do que 26. Eu vou pegar o 5, que é o divisor nessa conta de divisão, e vou multiplicar ele por algum valor que dê um resultado igual ou menor do que 26. Igual ou menor, o mais próximo é 5 vezes 5, que dá 25. Então você vai multiplicar 5 por 5. O resultado, 25, você vai deixar aqui embaixo para você fazer uma conta de subtração. 6 menos 5 é igual a 1. 2 menos 2 é igual a 0. Aqui você ficou com o resto igual a 1. Para você continuar essa conta de divisão, você precisa aumentar 0, 1, pessoal. É a mesma coisa de 1, tá? Eu posso ignorar esse 0 à esquerda aqui. O 0 à esquerda não tem nem significado. Esse 1, ele está menor do que 5. E não dá para fazer a divisão assim. O que você vai ter que fazer é aumentar um 0 do lado desse número 1 para que ele vire um número 10. É sempre um 0 que você aumenta, tá? Só que quando você adiciona esse 0, você tem que colocar uma vírgula aqui no quociente para compensar o aumento desse 0. Agora você vai pegar o número 5 e vai multiplicar por algum valor que dê 10. Se você der uma olhada na tabuada, você encontra 5 vezes 2, que é igual a 10. Então, você vai colocar um 2 aqui, para que 5 multiplique por 2. O resultado 10 vai subtrair com outro número 10 que nós tínhamos acima. 0 menos 0 é 0, 1 menos 1 é 0. Então, esse daqui é o nosso resto e esse é o nosso resultado. O resultado que em uma conta de divisão a gente chama de quociente. Então, o nosso quociente é 5,2. Logo, temos aqui como resposta 5,2. E terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que você tenha compreendido passo a passo da resolução desta questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula resolvendo outras questões de matemática básica. Um forte abraço e tchau, tchau!